Que tal uma lista dos três filmes que você não deveria deixar de assistir porque trazem muitas lições importantes que vão te ajudar na carreira, nos estudos, enfim, na tua vida como um todo. É isso que eu trago pra você nesse vídeo, mas antes, Lula da Mieta! Nem só de estudo e trabalho nós vivemos a vida. Então por que não distrair um pouquinho assistindo aquele filme bem legal com pipoca, guaraná ou da maneira que você achar mais interessante e ao mesmo tempo assistir com um olhar correto pra quem te venha tirar grandes lições? É isso que eu te convido você a fazer e vou trazer pra você a lista dos três melhores filmes, na minha opinião, que podem te ajudar bastante, tá? E essa lista eu fiz baseado justamente naquilo que vocês deixam de comentários que conversam comigo nas lives e que, portanto, tem tudo pra ajudar vocês aí quando se fala de carreira profissional, tá? Então vamos lá, então! O terceiro filme, tá? Então eu tô começando de trás pra frente O grande filme fica por último Mas o terceiro na nossa lista aí de classificação de filmes é O discurso do rei É bem interessante esse filme Por quê, professor? Vamos lá! O discurso do rei mostra a relação entre alguém que vai ajudar o rei a aprender a lidar com o problema da gagueira, tá? Não é uma relação muito simples Afinal de contas, ele tá tentando ajudar o rei E como é que você fala não pro rei? Como é que você vai fazer o rei entender que ele tem que mudar alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente? Não é algo muito fácil Na nossa vida o que acontece é a mesma coisa Muitas vezes a gente tem que falar com o gerente com o dono de uma empresa e a gente fica naquela Como é que eu faço isso da maneira correta? Como é que eu posso desenvolver essa arte de lidar com pessoas difíceis com pessoas que são meus superiores e hierárquicos Então o filme O discurso do rei ele é muito interessante porque ele vai mostrando como justamente aquela pessoa ali naquele profissional tem aquele jogo de cintura o que ele vai fazendo como ele é firme na hora que tem que ser Enfim, é muito bacana Outro ponto também que você deve atentar a esse filme específico O discurso do rei é que o rei tem um problema de gagueira e ele tem que fazer um discurso por isso o nome O discurso do rei O que a gente percebe é que a maioria dos jovens não tem gagueira mas tem dificuldade em se expressar Então todas as lições que vão sendo passadas ali você pode trazer para a sua vida pessoal para ver como é que vai melhorar Querendo ou não uma entrevista de emprego não deixa ser um momento de grande tensão em que você vai ter que se comunicar com uma pessoa que está numa posição mais elevada e que causa sim uma certa timidez um certo medo em alguns casos até pânico e o pânico é complicado porque ele trava aí a pessoa gagueja aí não vem a resposta na mente por aí vai Então o discurso do rei é um filme que fica na terceira posição porque justamente mostra essa questão aí que a maioria dos jovens tem dificuldade e que quem não tem dificuldade também pode se beneficiar por ver um jogo de cintura em como de repente se comunicar com uma autoridade superior na hierarquia O nosso número 2 o segundo colocado aí está aqui na minha colinha é O Homem que Mudou o Jogo é um filme gente que não tem grande aventura não tem grandes tensões mas mostra justamente uma pessoa que comanda toda a área esportiva de um grande clube de beisebol americano e o interessante nesse filme é que ele entende ele percebe uma maneira ele encontra uma pessoa que tem uma maneira diferente de gerenciar os times e ali traz muitas lições pra gente ali você vai perceber todo o conflito que tem quando ele quer mudar a maneira como as coisas são feitas isso mostra pra gente como é que a gente deve lidar com a vaidade das outras pessoas isso é algo que você vai perceber se você entrar numa empresa e fizer um trabalho diferenciado você vai perceber que isso vai causar inveja ciúmes às vezes as pessoas não vão entender não vão compreender mesmo porque sempre fizeram de uma maneira como é que ele gerencia isso tudo como é que ele vai juntar a vida familiar e também a vida profissional é um constante dilema que vai se desdobrando são muitas decisões que ele tem que tomar uma grande decisão ele tem que tomar no final do filme onde fica mais evidente isso e aí você vai entender porque ele foi tomando uma série de decisões durante o filme e vai mostrando algumas lembranças que ele vai tendo e é muito bacana porque você jovem você também vai ter que fazer escolhas na vida quando eu falo pra você nos nossos vídeos desculpa qual é a missão a visão os valores da empresa é exatamente isso que esse filme mostra a missão a visão e os valores que o personagem central tem durante todo o filme e que ele vai no caso tendo que optar fazer opções e isso impacta a vida dele de maneira constante quais são as decisões que ele vai tomar é isso que você vai ver no filme quais são as decisões que você vai tomar é o que você vai ver na sua vida no filme na sua vida na vida real no dia a dia então o filme é muito interessante muito bacana é uma história real tá então é uma história real enfim veja ele pensando exatamente nisso qual o problema qual o dilema como ele resolve como eu resolveria como eu estou resolvendo quando você entende o filme você entende isso tudo que eu falo de visão missão e valores que são importantíssimos nas empresas que são importantíssimos também na sua vida e como de repente você deve gerenciar isso tudo é muito bom o filme tá não é um filme tradicional você vai perceber isso mas talvez gente seja um dos é lógico que é um dos melhores filmes porque está aqui na nossa lista mas é um filme que todo mundo deveria assistir com calma tranquilidade e puxar para a própria vida porque a vida dele se reflete na vida de cada pessoa todo mundo vai passar pelo que passou pelo que ele passou na vida tá e o nosso primeiro lugar você deve estar se perguntando qual é o top 1 dessa lista de 3 filmes é um filme que eu gosto muito e que você também vai gostar é Piratas do Vale do Silício esse filme foi lançado com esse nome e depois ele foi modificado tá você provavelmente vai encontrar esse filme com o nome Piratas da Informática esse filme ele vai contando a história de dois personagens ao mesmo tempo que esse fazia nessa época o que o outro estava fazendo passa-se o tempo que um estava fazendo e que o outro estava fazendo sabe de quem é que se trata? Bill Gates do lado Steve Jobs do outro e aí é muito legal esse filme ele tem algumas sacadas bem interessantes que é como naquelas ocasiões em que tem uma uma decisão importante a ser tomada a tela para e aí um dos personagens do filme começa a comentar qual era a situação e chama a nossa atenção para prestar atenção no que vai acontecer eu acredito que essa é a maior sacada mas o filme inteiro mostra erros e acertos mostra como é que esses dois grandes personagens se destacaram entre todos os demais que atuavam na parte de informática é muito legal você vai perceber que você vai se vai estar na situação do Jobs em muitas ocasiões como estudante como uma pessoa que procura o primeiro emprego em outras ocasiões você vai estar na pele do vai estar na pele do Steve Jobs e do Bill Gates não tem como fugir todo mundo que está estudando vai enfrentar os dilemas que eles tiveram quando estavam estudando você vai perceber também o que é começar sem ter nada ou quase nada para tentar fazer algo inovador enfim o filme traz grandes lições para quem assiste vendo as mudanças também as decisões posturas que eles têm que tomar em cada etapazinha que vai mostrando isso vai fazer com que você linke muitas coisas que eu falo que eu trago atenção para vocês nos filmes em que eu falo sobre nos vídeos melhor dizendo que eu falo a respeito de processos seletivos que nem eu falo o currículo é uma caminhada tua um resumo da tua caminhada veja como foi a caminhada de Steve Jobs e também do Bill Gates e como é que você pode aprender grandes lições com aquilo que os dois fizeram é muito legal para mim esse é o top 1 eu tenho certeza que você vai amar mas eu vou te falar uma coisa que é muito bacana é muito legal eu ver qual é a dica de filme qual o filme que você achou que mais agregou para você como estudante como profissional então faz uma coisa vamos deixar o comentário aqui de qual filme você mais gostou e depois de assistir a um desses filmes deixa para mim aqui qual foi o deles que você achou melhor se você concorda com a minha classificação ou não ou de repente enfim deixa um comentário falando a respeito de filmes para que a gente possa comentar um pouco mais e eu possa até futuramente trazer outras listas outros filmes que podem ajudar você aí de maneira tranquila sossegada e se divertindo desenvolver-se cada vez mais é isso daí espero você nos nossos próximos vídeos ou lives não deixa de deixar o curtir mas principalmente dessa vez de deixar aqui seu comentário sobre filmes que você acha que foram fantásticos nessa parte de carreira profissão estudo e por aí vai quero ver tua opinião um abraço a todos obrigado por estarem comigo e a gente se vê no nosso próximo filme próximo vídeo tchau gente e aí e aí Legenda Adriana Zanotto